Muito bem, agora você passa aqui o meio e vai até a cerca, andando, isso, a pé, olha lá para a cerca, lá para a cerca, andando, leva lá onde ele está, lá na cerca Andando, andando, as mãos para frente, diria direito, se você não olhar para mim, você não vai se ver, ah, olha para mim, olha para mim quanto tempo tem aqui, agora, vem andando, andando quanto tempo tem, que bom, ah, andando, andando, agora você vai para lá, andando, as duas mãos para frente, isso, e as duas mãos para frente Mais uma vez, você, irmão, você sai da nele, você acaba